Esse broto de samambaia do gênero pteridium pode estar relacionado ao câncer. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigantes! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E é, galera, essa planta do gênero pteridium, como eu tô mostrando mais uma imagem dela aqui do lado, ela pode estar relacionada com a sua toxidade. Então algumas pessoas mais carentes, até o gado, em algumas regiões até do Brasil, podem utilizar na alimentação, com frango, tá fazendo um frangozinho, coloca lá uma samambaia pelo meio, pra dar aquele gostinho diferente, populações mais carentes. Só que não bem preparado, pode ser altamente tóxico e pode levar a alguns tipos de câncer, como câncer de esôfago, câncer de estômago. E algumas pesquisas recentes mostram, se a pessoa já tiver o HPV, pode disseminar, pode, na verdade, estimular uma proliferação do HPV. Então é muito complicado, tem que tomar cuidado, que alguns gêneros de pteridófita, eles podem ser letais à saúde. Só que a pteridófita também, ela tem uma importância ecológica pro mundo, ela armazena uma grande quantidade de carbono, fazendo também, quase todas as plantas, né, galera, fazem parte do que a gente chama de ciclo do carbono. O pteridófita também pode ser utilizado como plantas ornamentais, como muitas samambais, que você pode encontrar até na casa da sua vovó, na casa da sua mamãe. Mas a aula de hoje, o objetivo, é estudar as pteridófitas pra quem vai fazer prova na escola e pra quem vai fazer vestibular. Então, se liga contigo aqui. Segundo o Raven, autor do livro Biologia Vegetal, muito utilizado por alunos do ensino superior, e também o Amabis, que é autor de livros do ensino médio, eu posso classificar o grupo pteridófita em dois filos. Primeiro filo, chamado de pteridófita, então tá certo. Dentro do grupo pteridófita, eu tenho filo pteridófita e outro filo chamado de licopodiófita. Lembrando, galera, que o termo filo é igual à divisão na botânica. Dentro do filo pteridófita, podemos encontrar Samambaias, Avencas, Chaxim, Piscilófitas e Cavalinhas. Agora, dentro do filo licopodiófita, podemos encontrar licopódios e as selaginelas. Agora, é claro, como os alunos que me acompanham, eles adoram os esquemas e adoram anotar, porque isso fixa melhor, eu montei aqui um esquema no quadro pra você ir acompanhando sobre o grupo da pteridófita. Então, vem pra cá, vou sair da frente já, começa já batendo aquele velho print, e já anotando aqui o esquema do tio Kekê. Então, galera, a gente estuda no ensino médio o grupo das pteridófitas. O termo pteridófita quer dizer feto, porque tem uma fase de broto, a fase lá do que a gente chama de báculo, que a gente vai estudar. O pessoal lembra, eles lembram feto. Tem gente que chama até de feto de águia, tá? Mas é o nome. Olha, então, com base nesses autores, a gente tem dois filos, que é o filo pteridófita e o filo licopódioófita. Tem alguns autores que estão tentando separar o filo pteridófita em mais filos. Eu coloquei um nome aqui, mas coloque na tua cabeça, que principalmente pra quem vai fazer vestibular, uma prova no colégio, ele não vai ficar cobrando a classificação em si. É mais fácil cair os exemplos, então você tem que saber o exemplo, a samambaia, a venca, chaxim, e as características do vegetal, do que cair classificação. Não é o que é importante. A botânica já é muito difícil você decorar ou tentar lembrar várias coisas, então se você ficar em classificação, não seria muito bacana. Então os autores, a maioria das provas, eles não fixam muito, pelo menos pra prova de vestibular, pra classificação. Mas eu coloquei mesmo assim, tá, galera? Então eles estão tentando separar pteridófita, piscilófita, esfenófita. Eu coloquei aqui, mas geralmente em provas chama tudo isso de pteridófita. Então eu tenho samambaia, avencas, chaxim, piscilófitas, olha aqui, as cavalinhas. E o outro filo, que é o licopodeófitas, licopodes, e sei lá, as genelas, com certeza você já parou e já anotou isso aqui. Agora vamos estudar as características gerais das pteridófitas. Acompanha comigo aqui no quadro, galera, já bate esse velho print, tá? Galerinha, a pteridófita, ela é considerada uma planta vascular. Então é o primeiro grupo que a gente vai considerar com vasos condutores. Lembra quando a gente falou na aula de briófita, a briófita é avascular. A na frente quer dizer sem, sem vasos condutores. Apesar que eu mostrei pra vocês uma exceção lá de briófitas que possui androma e leptoma, que pode ainda conduzir um pouquinho de água e saias minerais, mas pra alguns autores, como a briófita não possui lignina nesses vasos aí, ela não é considerada vascular. Então cuidado, em muitas provas, principalmente ensino médio, eu considero a pteridófita como a primeira vascular. Lembrando que também vascular, em prova, pode ser chamado de traqueófita, galera. Traqueófita porque ela possui vasos condutores, chamado de traqueíde, tá? Lembrando que esse fator de ser vascular, isso possibilita melhor distribuição dos nutrientes pelo corpo da planta, isso faz com que a pteridófita tenha um porte mais elevado. Então se cair isso em prova, já vi em questão discursiva, você vai dizer que vasos condutores possibilitou o maior porte da planta. Outra coisa, sem semente. Cuidado, galera. Eu já vi isso em prova. Planta que é, na verdade, planta que é vascular sem semente. Vascular sem semente. A única é a pteridófita. Sabe por quê? Porque a giminosperma e a angiosperma são vasculares com semente. Então quem é a única planta, de novo, vascular sem semente é a pteridófita. Não esquece disso. Outra coisa, sem tubo polínico. Meus amores, eu já expliquei para vocês que as únicas plantas, já assistiu em aulas anteriores, as únicas plantas que possuem pólen é a giminosperma e a angiosperma. E o que quer dizer esse pólen, Kennedy? Já falei milhares de vezes, mas não me canso de repetir. Dentro do pólen vai o gameta masculino. Então se está indo o pólen até a outra planta, eu estou levando o gameta masculino e não preciso de água. É por isso que a giminosperma e a angiosperma não necessitam de água para a fecundação. E quando chega na outra planta, o pólen começa a formar um tubo imenso que é chamado de tubo polínico ou tubo do pólen. A briófita e a pteridófita não possuem pólen, não possuem tubo polínico. Elas ainda dependem da água para a fecundação. Lá em aula de briófita eu mostrei para vocês como é que a briófita depende da água para a fecundação. E aqui em pteridófita também eu vou mostrar, tá? Mas já começa a notar sem tubo polínico. Como ela não tem tubo polínico, ela é a sifonógama. Já expliquei para vocês que o tubo polínico ele é como se fosse um sifão. E as plantas que tem um sifão são um sifonógama. Como a pteridófita não tem esse sifão, ela é a sifonógama. Hidrodependente porque ela é dependente de água para a fecundação, tá? Gameta masculina, olha esse esquema aqui que show. Chega até o gameta feminino através da água, então necessita de água ou outra coisa. Criptógamas. Criptógamas. Até colocamos acento aqui, olha. Criptógamas. Lembra, criptógamas são as plantas que tem o órgão sexual oculto. Quem são essas plantas? Briófita, pteridófita, criptógama, cripto quer dizer oculto, gimnosperma, angiosperma é o que? Fonerógama. Já teve aula disso, só estou repetindo isso aqui, tá galera? Não esquece que ela é criptógama. Outra coisa, hábita. A gente vai encontrar a pteridófita principalmente em locais sombrios, úmidos ou vivendo como epífitas. Lembra que a gente pode encontrar até Mata Atlântica, que a gente pode encontrar na Amazônia algumas pteridófitas como algumas samambaias vivendo em cima de outras plantas. Tem orquídea, Kennedy, tem bromélia, mas tem samambaia pra caramba em cima de outras plantas. As epífitas, elas as vivem em cima de outra planta só pra pegar luz, pra poder fazer fotossíntese. Ela não é parasita. Então existe. Novidade. Qual é a novidade evolutiva? Eu nem gosto disso, tá? O que a pteridófita tem de novo então? Ela é vascular e ela tem de novo tecidos de sustentação. Então bora continuar estudando as características da pteridófita. Agora vamos estudar o ciclo de vida das pteridófitas. Galera, no vestibular o grande exemplo das pteridófitas é a samambaia. E lembra que toda planta tem uma fase da vida dela que eu vou mostrar aqui do lado que é chamada de esporófita. Queira demais ver se é a samambaia. Sim, a fase duradoura da samambaia que a gente mais vê é o esporófita. Mas também ela tem outra fase da vida dela que eu vou mostrar aqui do lado que é o gametófita. Não esquece, toda planta tem uma fase de vida que é o esporófita e outra fase que é o gametófita. Só que galera, nas briófitas é a única exceção. Briófita. A briófita, o gametófito que é duradouro. Enquanto que as outras plantas pteridófita, giminosperma e angiosperma é o esporófito o duradouro, tá? Então, de novo, caiu em prova. Briófita, gametófito, duradouro. Nas outras plantas, o esporófito que vai ser duradouro. Então, a pteridófita. Quem é que vai ser a fase duradoura? Esporófito. Eu montei um esquema aqui pra vocês que eu quero que você primeiro pare esse vídeo ou bata um print ou anote isso aqui, tá galera? Que eu vou falar especificamente da fase de esporófito e da fase de gametófito e todos os conceitos que a gente tem que saber em prova, tá? Já bateu o print? Já parou? Posso começar a explicar? Então, de novo, quem é a fase duradoura da pteridófita e das demais plantas é o esporófito. Na verdade, quando você olha pra pteridófita, giminosperma, angiosperma, planta e sim, você tá olhando pro esporófito. Então, se a gente olha pra uma samambaia, toda ela é quem? É o esporófito. Lembrando que o esporófito ele é diploide. Tem uma coisa que é constante em toda planta. O que é constante? Sempre o esporófito vai ser diploide 2N e vai ser a fase assexuada, tá? Só que assim, aqui, no caso da pteridófita, nas giminosperma e angiosperma, é o esporófito que é o duradouro. Então, por isso que é a fase que a gente mais vê da planta. Ele é autótrofo, quer dizer que ele faz fotossíntese, então ele não depende do gametófito. Então, ele é independente. Tudo bem? Quase não sai. Outra coisa. Aqui, se você for perceber, eu já possuo na pteridófita, na samambaia, raiz, caule e folha. O que é raiz, caule e folha para uma planta, Kennedy? São os órgãos da planta. Geralmente, a planta que já possui raiz, caule e folha, a gente dá um nome para ela. A gente chama, olha aqui, cormófita. Já falei introdução à botânica, mas vou falar de novo. Cormófita. A briófita, que a gente estudou, ela não possui raiz, caule e folha verdadeira. É risoide, cauloide e filoide. Aqui já possui. Só que uma coisa interessante que cai em prova, galera, no caso da samambaia, o caule, olha o caule aqui, ele é subterrâneo. Por isso que é interessante você fazer esse meu esquema. Caule e subterrâneo. E caule e subterrâneo, a gente dá um nome, a gente chama de rizoma. Geralmente, cai em prova, falando que plantas que possuem rizomas, o que mais cai? É a bananeira e as samambaias. Mas a bananeira, a gente vai estudar ainda que ela é uma angiosperma e a samambaia é uma piteridófita. Então, não esquece, caule do tipo rizoma, caiu em prova, é um caule subterrâneo característica de samambaia, tá? Aqui do caule, vai nascer umas raízes. Essa raiz, como ela tem uma forma de cabelo, a gente dá um nome pra ela de cabeleira ou fasciculada. Começa a notar isso, galera. Então, de novo, se ela tem uma forma de cabelo, qual o nome que a gente dá pra ela? Cabeleira ou fasciculada? Toda raiz que vem do caule, a gente dá outro nome também. A gente pode chamar de adventícia. De novo, raiz que vem do caule, a gente pode dar um nome, qual o nome? Adventícia. Então, se cair em prova que a samambaia possui uma raiz fasciculada e adventícia, eu já sei o que é assim, fasciculada, quer dizer que é em vários cabelosinhos, e adventícia quer dizer uma raiz que vem do caule. Tudo bem? Outra coisa, a samambaia inteira ela não é formada por várias folhas, galera. A samambaia inteira ela é formada por foliulos. Ela inteira já é a folha. Então, deixa eu ver você entender. Eu tenho a folha, a não ser que eu tenha várias samambaias. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Eu tenho as folhas e cada pedacinho da folha é chamado de foliulo. Então, outra coisinha também que é interessante. A samambaia, quando ela começa a crescer, ela começa a se enrolar, olha que bonitinho. E a gente dá o nome pra isso de báculo. Isso é ilusão lá que tem lá o pastor que carrega uma estrutura que a gente chama de báculo. Mas se quer em prova, báculo é uma folha jovem da samambaia. Galera, tem alguns vestibulares que eles podem cobrar pra vocês colocar esse esquema e perguntar se é aploide ou é diploide. Qualquer parte que eu mostrei aqui pra vocês da samambaia é diploide, é 2N. Então, folha, 2N. Caule, 2N. Raiz, o báculo, é o quê? É diploide, é 2N. Porque eu tô trabalhando toda essa característica aqui é de quem? É do esporófito. Se é o esporófito, vai ser diploide. Não esquece. Mas a gente tem outra fase da vida da planta, da samambaia, que eu vou sair da frente, que é quem é o gametófito. O gametófito, em qualquer planta, tem uma coisa que é exclusiva, que ele sempre vai ser aploide, é N, e sempre vai ser a fase sexuada, tá? No caso da pteridófita, ele é a fase passageira, ele é o tótrofo, olha, então nem o esporófito depende do gametófito, e nem o gametófito, anota aí, é a única planta, a única que a gente vai estudar, onde o esporófito e o gametófito são autótrofos. Porque lá na briófita não era assim, vocês estudaram isso. E na gimnosperma e na angiosperma, não vai ser assim. De novo, a única planta, já vi isso aí, isso pode fazer a diferença no vestibular, a única planta em que o esporófito e o gametófito são autótrofos. É quem? Pteridófita. Tem aqui as samambás, então os dois autófitos. É também independente, fase sexuada. Galera, o gametófito da samambá que tem essa estrutura aqui que parece um coraçãozinho, bonitinho, ele pode ser chamado de protalo, ou prótalo, tanto faz. Ele é N, tá? Se perguntar em prova, é N, aplode. É claro, se aqui eu tenho o gametófito, eu vou ter estruturas que vão produzir gametas. E você que já estudou a minha aula de briófita, quem é a estrutura que produz gameta é o gametângio. Só que eu tenho o gametângio feminino, como é o nome dele? Arquegônio. Então tem que assistir a aula de briófita, acompanha na ordem. E eu tenho o gametângio masculino. É quem? O anterídeo. E é aqui dentro que vai acontecer fecundação. Tá cheio de água, tá, galera? Então deixa eu sair da frente, anota isso aí, bem bonitinho. Agora deixa eu mostrar o ciclo em si, pra você ver como funciona o ciclo da samambaia. E como a samambaia é o grande exemplo de pteridófita, a gente vai estudar o ciclo reprodutivo da samambaia. Samambaia também pode se reproduzir assexuadamente. Assexuadamente, como é que pode funcionar? Eu não tenho um caule chamado de rizoma, que é subterrâneo. Pode surgir nele um brotinho e dar origem a uma nova samambaia. Na verdade, a partir desse rizoma podem surgir várias samambaias. A gente chama esse processo de brotamento, processo assexuado. Também pode acontecer onde o pedaço desse caule pode se destacar e dar origem a uma samambaia independente. Nesse caso, quando se destaca, a gente dá o nome de fragmentação. Então, tanto o brotamento como a fragmentação são processos assexuados. Mas tem o que mais cai no vestibular, o que mais cai é alternância de gerações. Onde a gente tem uma fase chamada de esporófito e outra fase chamada de gametófito. É o que eu vou mostrar nesse esquema. Então, galera, já começa já batendo um print, já parando esse vídeo, já anotando esse esquemão aqui que vai ser importante para resolver muitas questões, tá? Bora começar então como acontece o processo. Olha, primeiro, lembrando que a samambaia em si, eu já ensinei para vocês que tem quem? O rizoma, que é o caule. Eu tenho aqui as raízes adventícias. Olha aqui o báculo. Eu tenho aqui a folha, lembra que ela inteira é a folha. E a samambaia em si, a fase duradoura, a gente chama de esporófito. Lembrando que o esporófito é a fase diploide e é a fase assexuada, tá? Chega um momento da vida da samambaia que começa aqui nos foliulos, tá? Foliulos, lembra que a folha inteira, cada pedaço é foliulo. Começa a surgir uns pontinhos. Esses pontinhos, que eu vou dar como exemplo aqui do lado, dá uma olhada. Eles são chamados de soros, galera. E eles são, já caiu uma vez em prova, eles são diploides. Por que eles são diploides? Porque eles vêm da samambaia. Tem gente que pensa, Kennedy, eu pensei que a minha samambaia estava com catapora, sei lá, e eu joguei ela fora. Não, galera, isso é um processo reprodutivo dela, só que é um processo reprodutivo assexuado. Como é que vai funcionar? Olha pra cá. cada soro desse aqui, dentro do soro, dentro dele tem o que a gente chama de esporângio. E o esporângio também vai ser diploide se vier em prova, tá? Se o nome é esporângio, o que ele vai formar? É esporos. Só que olha que interessante, esses esporos, eles vão ser lançados no meio. Lembrando, eu tenho a samambaia, surge um pontinho, dentro do pontinho tem o esporângio e lança os esporos no meio. Tanto a briófita como a pteridófita vão lançar os esporos no meio. Lembrando, galera, que nas plantas a meiose é espórica. Já falei milhões de vezes nas aulas de botânica. O que quer dizer meiose espórica? Quer dizer que é o esporófito que vai fazer a meiose e vai produzir os esporos. E olha como é fácil. Como o esporângio, ele é 2N, quebra no meio e produz esporo N, é claro que o nome é meiose. Então não esquece, esporo em planta é formado por meiose, tá? O esporo vai germinar e toda vez que o esporo germina ele dá origem a quem? Ao gametófito. É claro que o grande exemplo do vestibular como é a samambaia, a gente vai mostrar o gametófito da samambaia. E o gametófito da samambaia não existe um masculino e um feminino. Na verdade, ele já é masculino e feminino ao mesmo tempo. A gente diz que ele é bissexual ou a gente diz que esse gametófito ele é monóico. Lembrando que o termo monóico quer dizer que ele é os dois ao mesmo tempo. Ele tem a parte masculina e ele tem a parte feminina. O nome desse gametófito não esquece, tá galera? É chamado de protalo. Ele é in, tá? Todo gametófito é a plóide. O que vai acontecer? Vocês já estudaram comigo até em aulas anteriores que eu tenho o gametanjo. Já que eu tenho o gametófito vai ter o gametanjo. O que é gametanjo? É aquilo que produz gameta. O gametanjo, bem aqui em cima. O gametanjo feminino é chamado de arquegônio e dentro dele vai ser produzido o gameta feminino. Fala pra mim como é o nome do gameta feminino. É osfera. Então a osfera é o gameta feminino, tá? Eu tenho um gametanjo chamado de anterídeo. Anterídeo. E esse anterídeo vai produzir o gameta masculino. Quem é o gameta masculino? Anterozoide. Lembrando que tanto a osfera como o anterozoide são aploides. O que vai acontecer? Tá vendo esse protalo aqui dentro? Aqui dentro dele tá cheio de água, galera. Tem muita água. E o gameta masculino que é o anterozoide vai chegar nadando até o gameta feminino. E aqui dentro que vai rolar a fecundação. A fecundação interna. Caiu em prova. Esporo é lançado no meio e não vai errar isso. Não é gameta que é lançado no meio. Esporo é lançado no meio. Vai germinar, vai dar origem ao gametófito. Mas a fecundação ela é interna. Precisou de água pra fecundação? Então se precisou de água pra fecundação vou dizer que ela é hidrodependente. Ela depende de água pra fecundação. Ainda depende. O que vai acontecer? Aqui dentro os gametas eles vão se unir. Vão formar um zigoto. Zigoto diploide 2N. Esse zigoto vai formar aqui uma samambaia jovem, um esporófito jovem. E ele vai se nutrir por um tempo desse gametófito e depois de um tempo vai dar origem de novo a samambaia que é a fase de esporófito. O zigoto diploide por isso que o esporófito é a diploide. Galera, lembrando que tanto o esporófito quanto o gametófito eles são autótrofos. Então eles podem viver de maneira independente. Eles produzem o próprio alimento. Queridos, o que são essas estruturas bem aqui? Aqui embaixo. Eles são chamados de risóides, tá? Eles estão relacionados mas a fixação raiz de verdade eu vou encontrar mais no esporófito. Então dá uma olhada pra cá. Não esquece de anotar isso aqui porque isso é muito importante pra gente fazer exercício. Agora só por curiosidade existe algumas pteridófitas que elas são homoesporadas. Ou seja, homo quer dizer igual onde os esporos são todos iguais. Me dá um exemplo a samambaia que a gente deu como exemplo agora. Os esporos eles são totalmente desiguais. Agora tem outros tipos de pteridófitas como as celaginelas que elas têm os esporos de tamanhos diferentes. A gente chama elas de héteroesporadas. Hétero quer dizer diferente. Tem um esporo que é maior e tem um esporo que é menor. O esporo que é maior a gente chama ele de megaesporo. E o esporo que é menor a gente chama ele de microesporo. Olha que interessante. O megaesporo que vai dar origem ao gametófito feminino. Feminino. E o microesporo que vai dar origem é o gametófito masculino. Nesse caso nessas plantas os gametófitos eles são dióicos ou seja dióico quer dizer sexo separado. Então tem pteridófita com gametófito de sexo separado. Um vai produzir um gameta feminino e outro vai produzir o gameta masculino. Porém como eu falei para vocês o grande exemplo em vestibular é a samambaia. Espero que você tenha gostado dessa aula de pteridófita e não esquece de acompanhar as outras aulas. Beijão do Tio Queque. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora seu objetivo é ficar fera em biologia conheça o site Bioexplica só clicar aqui do lado e não esqueça que na próxima videoaula o Tio Queque explica. tio Queque explica. Tio Queque구 Obrigado.